é só agora pô é ouvir a atualização não tem nem pra gente tem que ir todo mundo se achando aqui é vei, peraí não, não se matar, se matar viado todos o time, todos o time ah, sem matar, sem matar, sem matar, sem matar não conheço essa porra aí mata não, mata não, puta se alguém dos TR saiu, eu vou querer ver como é que era pela visão dos TR, velho ai, o mapa é bonito, hein, velho, porra agora vai ser aprender as estratégias do mapa, os pixels, pará ah, os cara matou eu, não era pra matar, não mas ele tá no grupo reserva, tá ligado, acho que não vai entrar o Dona Marocas ali, todo loucão ali, procurando, dando mu esse Jack, esse Jack ele não quer nem saber, velho até agora tem que melhorar muito esse Jack ele guarda todo mundo tem que melhorar muito a água e tal dá pra dar até a água, velho é, velho, tá uma bosta sem impacto sem porra nenhuma ah não, mas o BF é outro é outro gráfico, né, velho esse mapa me lembra um mapa de corrida armada, se eu não me engano o mapa é maneiro, cara me lembra muito um mapa de corrida armada é, tem uma parte da água ali que você anda rápido, outra parte da água você anda devagar tem muita coisa que é um mapa que ele também tem mar muito esse mapa é isso tem muita coisa mas aí é só questão de costume daqui a pouco você pega quando a galera começa a treinar smoke aqui vai ficar da hora é, é tem uma janelinha muito irada aqui o bomb site da B ele é um músculo um negócio muito pequeno nossa, que foda velho tá bonito o que os caras vão matar aí velho mas tá valendo matar ou não? não, ainda não peraí mas avisa o ICT lá mano os caras tá mandando bala vai até vou ali e vai do 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 é, melhor eu matar ainda não vou matar então E o bomba do site é minúsculo, o tamanho disso daqui. O bomba ali é onde você se esconde. Tinha uma igreja legal, os caras querem esconder a igreja. Tá na B, tá na B. Deixa ele se fuder lá, olha os status aqui, que louco. Que coisa linda, que isso. Caralho, tela de fundo ali também, que igreja legal. Vamos na B agora, ver como que tá lá. Bora. Bora. Os caras da B estão fora. Pela água. Os caras vão aí, cuidado. Aqui. Não dá pra atacar a Molotov na água. Ah, é. Pega, pega. Pega a fila da p... Pega, pega a fila da p... Pega, pega. Pega a fila da p... Pega, pega. Só uma recada. E aí, gostaram aqui? Ah, esse mapa tá bem. Gostaram do mapa, mano? É um mapa bem feito, cara. Feito pra jogar CS, então... Gostaram do mapa? A ou B, cês tão rindo. Tô louco, eu quero até a... até fundo aqui, ó. Tô louco. 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 Ai, me falaram um pouco. Sério tio. Eu não consegui me acostumbrar. Cara, como é que a gente vai se localizar nessa porra aqui, mano? Eu sei lá, mas eu resolvi falar pra pegar o mapa que já era, velho. As coisas traem, filha da p... Como é que vai ser, tipo... Bomb side A e B, é o único que a gente vai saber por enquanto. Mas só tem, idiota. Isso é uma skin de bomba na cara. Onde é fundo, calado? Skin de granada, isso é massa. A porra já tá aqui, meu irmão. É massa. Já é aí, pô. O combate é muito rápido aqui. Flecha. Agora o cara tem igual. Pode ter descaso algo aqui pra pegar. Ah, mano. Verdade. A B é o seguinte. Pra ir na B lá, tem que ter cuidado com o sniper. É melhor vazar, mano. Sim. Caralho. A parada é fazer chuva de smoke. Pô, gente. Se eu pulo no mar, eu morro? Morre. Afogado. O cara não fez natação. Merda. Tenta pegar maroto aqui na lava, velho. Muito louco. Que mapa louco, mano. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala. A hora da pra pegar pezinho aqui, ó. Maroto. Espera, onde que é porro do B? Meu Deus do céu. Que é outra? Que é outra? Que horas? Que horas? Que horas? Cara, foi a pior merda que eu vi, eu saio, mano. Poxa, esse cara é... tem uma hora não, velho, que esse mapa foi lançado. Não, 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 mas aquela pegada sua aí, não tem nada a ver, não. Demorou. Que outra, é? Vou até aqui ver quanto é que tá valendo na caixa. R$480,00. R$485,00, não é? R$485,00, legal. Caralho! Mano, eu vi que o mapa é louco, mano. R$79,00. Ô mano, vamos ficar jogando só nesse canal daqui, velho. Caralho, que da hora! Qualquer caixa, quando lança, vale sem conta, aí depois... Qualquer, qualquer... Pegar e vender. Vou pegar e vender. Porra! Que que é isso? Poxa, poxa, cara que pega a água. Acertei que começa a pipar. Pode vir por aqui. Caralho, a stat stat do cara tem... 110 mil kills, cara. Essa AWP dele. Não, não. Mas aí é só pegar o mapa de bot, filho. É fácil. Mas não, não, não. Conta bot. Ou mapa de AWP, pô. Na comunidade. Bot eu não sei se conta não, mano. Bot não, bot não. Mapa de AWP na comunidade, pô. Só joga de AWP. Caralho, o cara tá... Tipo... É tipo death match, só de AWP, tá ligado? Tem aqui em cima. Opa, filhão. Esqueci de olhar a água. Acho que tem parede, aqui não passa não. Ah, esse Heavy é muito mitado, hein, mano. Tá louco. O cara tem 110 mil kills na AWP, cara. O cara tem que ser bom, né. Corre, velho. Corre que tá perigoso. O cara já... Já deu o nome ali dele, já, velho. É Helly ali, ó. Rapaz. Ele só fica naquele lugar. Vou esconder aqui. Aquela ali é a Avenida Helly, aqui. Ah, o cara lá em cima do barquinho, mano. Vai esconder. Drop, 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 drop. Esse mapa tem muitos... Caralho, que susto, velho. Ah, mano. Ninguém ganhou. Que susto, bro. Achei que... Nossa, mano. Isso aqui vai ser tipo... Que nem... Que nem ganhar uma... Trollagem ao vivo. Vamos ver. Que nem ganhar uma... Dragon Lore. Ganhar a caixa.